Do mundo em que até as encruzilhadas são fantásticas, quero mostrar pra vocês isso aqui, eu vi isso aqui de longe, olha o tamanho dessa montanha, e aí você fica assim, onde eu vou passar, por onde eu vou, tem um túnel ali gente, um túnel, essa gigantona aí, perdoa o meu vidro sujo, pegamos uma poeira no meio do caminho, mas eu quero muito te mostrar isso aqui ó. Quase cinco quilômetros, vamos atravessar essa gigante aí ó, ele tava tentando parar a GoPro dele, mas não conseguiu, eu vou parar pra ele, peraí, já estamos dentro do túnel, cinco quilômetros montanha adentro gente, cinco quilômetros, praticamente, quatro e meio e um pouquinho, tem sinal de trânsito dentro do túnel, olha isso, isso eu ainda não tinha visto na Noruega, estamos aqui dentro, estamos percorrendo, a iluminação não é tão boa não, e eles vão mudando quantos quilômetros você pode, ali atrás por dia 50, aqui pode 70, lá fora eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. 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 Acho que deu pra vocês verem aí o caminho né, mostrei bastante do caminho pra vocês, porque o caminho de Geirangue pra cá é muito, 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 muito lindo e aí eu falei, não, eu quero dividir essas imagens com vocês, foi o que eu deixei aí e nós acabamos de chegar em um lugar chamado Loen. Aqui tem uma montanha, eu vou mostrar pra vocês, que é mil metros acima do nível do mar e tem um bondinho que te leva lá pra cima, a ideia de vir pra cá foi do Hegel, ele morre de medo de altura, eu tô super preocupada com ele, mas eu falei, Hegel, se você não quiser ir, a gente só passa por lá, ele, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Vamos começar esse vídeo aqui já nos apegando ainda mais com o nosso Pai Celestial, querido, amado Jesus, que nos abençoe, porque eu tô realmente preocupada pelo Hegel, mas ele não quer voltar, ele não quer desistir, ele quer subir, então a gente vai. Eu tô super preocupada, mas ele tá sendo atrevido da vez, olha aqui atrevido. Fala pras pessoas se você vai ter coragem de ir aí. Eu sei como eu falei. E por que você quis vir aqui? Gente, será que vai rolar? Olha a altura disso. É alto. Ele tem um bondinho e você sobe nesse bondinho. O Hegel fica com medo de subir aquele lado da nossa cidade que é 400 metros, o da nossa cidade é 421 metros, o daqui é mil metros. Vou mostrar aqui pra vocês quanto custa. A ida e volta são 530 coroas aqui por pessoa. Se você quiser desistir, a gente desiste daqui. Quer desistir? Não quer, gente. Não tem rosinha. Então, bora. Um bora, como diz meu pai. Então, bora. 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 Aqui de cima aqui, ele sai. Estacionamento lá embaixo. O pior de ainda mais lindo. E a galera aqui já foi descendo ali. E eu mega preocupada com esse cara aqui. Se você quiser desistir, a gente desiste. Então, tá. Então, vamos. Já estamos aqui e vamos no próximo. Então, tem três pessoas aí na nossa frente. Nós seremos os próximos. A subida é curtinha, gente. Só são cinco minutos de subir. Lá vai um. Lá vai um. Vem descendo aí o próximo. E aí, agora é a nossa vez. Tá pronto, Hegel? Pronto. Prontíssimo? Sim. Então, vamos lá. Estamos sendo os primeiros a entrar. Olha aí. Vai aí sentadinho. Costas. Vamos. Vamos. Deus tem nos abençoado todo o tempo. Amém. Sempre. Ele não vai deixar de fazer isso agora. Vai ser uma superação. Estou orgulhosa de você. Velde. Você filma não, Rui. Você vai fazer para o filme, Dina? Sim. Eu vou filmar tudo. Dessa vez eu estou filmando não só para vocês, mas também para o Hegel, que acabou de fechar o olho. E ele vai ver as imagens lá de cima, mas a subida ele vai ver pelo esse vídeo que vocês estão vendo junto comigo agora. Eu vou filmar tudo. Muito bom. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto